Mais um pulo aí pra vocês galera, vamos ver, vamos ver Quase na pontinha mesmo Mais um aí, vamos lá, vamos lá Eita galera, esse tirou onda mais uma vez Mais um pulo aí galera, tá vindo mais um aí, vamos prestar atenção no que ele vai fazer Tá vindo mais outra aí Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Esse em as mãos É galera Outro salto É bom assim, um atrás do outro, bora lá, bora lá, bora lá Salto simples mas Foi bem executado Mais um aí pra nós ver É galera Nem todos os saltos dá certo Mas os caras é férias, os caras tem coragem Vamos ver se alguma escrita aí tem coragem de fazer essas manobras aí Bora ver o que ele vai aprontar agora Bora ver galera, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Opa É rapaz, não é fácil não O negócio não é fácil não Aí é pra quem tem coragem e entende do assunto Mais um aí, vai vir Bora lá, bora lá Oô, na pontinha galera Na pontinha de verdade Outro, vai vir no outro aí Salve, salve Itamar É, salve Rodrigão Salve Jefferson 88 Salve aí pra galera Motor na pista Salve, salve Mandar um salve também para Dona Cláudia Salve Oi Mandar um salve também para Isaac É, salve, salve Isaac Salve, salve também para RG Bull Aê Matheus do Grau Pensa você aqui, hein É, pra tirar onda moleque É isso aí, é nóis Todos juntos e misturados O Daniel da Pop100 Filmador no meio das bikes É isso aí galera Salve também para Selfman Salve também para a Barba Vária Bike lá da Germânia Salve também para a KTM Duke Laranjinha da 125 Bora, 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 bora Tá bonito, tá bonito Espirraia tão tirando onda Tá bonito galera Bonito mesmo, é isso aí O importante é se divertir Agora o sol hoje está queimando Deve estar uns 40 graus na sombra hoje Mas é isso aí galera Bora ver mais um salto aí do experiente Pra ver Olha aí galera, com o cara pronta Se liga só com o cara pronta Se liga aí galera Veja só o que o menino faz Não é brinquedo não, não é fácil não Essas manobras cara Olha aí, vamos ver mais um aí Bora, bora, bora É, tirou a mão Tirou a mão do guidão Depois tirou os pés da pedaleira É, isso é o cara Vamos ver mais um aí Vai vir para o próximo pulo Bora lá, bora lá Simples, mas executado É galera Bora, mais um pulo aí Para a nossa alegria Eita, poxa Cara, cai no pontinho do morro No pontinho mesmo Bora ver mais um pulo aí galera Fica ligado o que vai acontecer Mais um aí galera Vamos ficar esperto aqui Que ele vai trazer pra nós Bora lá, bora lá Eita, poxa Esse foi Ele sabe cair cara Eles caem de lado Eles caem de lado cara Esse nos cabra que aprendem a cair Mais um pulo aí Para a nossa alegria Bora ver, bora ver, bora ver É galera É isso aí